80%, tá pensando nisso? A inovação para a sua empresa pode estar mais perto e muito mais fácil do que imagina. Por meio de serviços customizados e especializados, o Sebrae Tech, ele promove o acesso de pequenos negócios a soluções de inovação. Por exemplo, Samia, minha empresa, ela precisa aumentar a produtividade ou então automatizar os processos. Ah não, eu tô querendo definir as estratégias, posicionamento de marca, a presença online, quero fazer planejamento ou então você quer implantar uma loja virtual, assim, do zero. Você quer fazer mídias sociais na sua empresa, definir o modelo de negócio, plano de negócio também, definir a sua marca. Você pode também lá no Sebrae, você definir o design da sua loja ou dos seus produtos, né, os rótulos, tudo isso e implementar a comunicação. Sebrae Tech, ele é a solução para tudo isso que eu te falei. Se você quer inovar no seu negócio, o Sebrae paga até 60%, parece mentira, mas não é, então não perca essa oportunidade. Você pode acessar o site do Sebrae Paraíba, que é www.sebraepb.com.br ou ligar para 0800 570 0800 e garantir o seu benefício. Liga, tira suas dúvidas, passa lá, com certeza você vai sair com uma solução para, se você tiver um problema na sua empresa, qualquer coisa, o Sebrae lhe ajuda em tudo, viu? Dani, contigo. A gente vai para um rápido intervalo, mas, ó, tem outro pá de...